Da sequência na nossa bancada, falar agora sobre eleições 2024, as urnas eletrônicas que serão utilizadas para votação em Teresina começaram hoje a ser lacradas e auditadas. Vamos acompanhar. Durante a cerimônia, as urnas passam por diversas etapas de verificação para garantir o seu bom funcionamento no dia das eleições. Logo após, elas são lacradas digitalmente, encaixotadas e enviadas para as suas respectivas sessões eleitorais. E só voltam a funcionar no dia do pleito. Primeiramente é feita a carga, que é a preparação, que a gente insere todas essas informações em cada urna. Depois da carga, vem a fase do autoteste, que a máquina em si é toda testada. E por último, a lacração, onde a urna fica preparada, encaixotada, com todas aquelas informações para ser usada no dia da eleição. Nós temos sempre o plano B, a votação não pode parar. Então, a urna deu algum problema, tem o procedimento simples que o presidente da sessão é orientado a fazer. Ao todo, são 342 urnas destinadas à 63ª zona eleitoral e 22 outras máquinas de contingência. Hoje é a primeira. Nessa semana vai acontecer das outras quatro zonas aqui de Teresina, nos dias subsequentes. Hoje foi a primeira, que é a 63. Está aí, a gente tem acompanhado muito o trabalho da justiça eleitoral, fazendo agora essa parte tão importante, 12 dias para as eleições, fazendo ali a inseminação nas urnas, colocando os dados. Tem toda a questão que é muito séria da auditoria nas urnas eletrônicas. Quem acompanha o processo eleitoral de perto sabe, sim, que as urnas eletrônicas são auditáveis. Esse processo acontece de forma muito séria, feito por servidores capacitados, gente de carreira. Eu conheço gente, eu estou falando isso porque eu conheço, pessoal que trabalha lá no TRE. Eles ficam pessoalmente ofendidos quando alguém fica dizendo que as urnas eletrônicas não são auditáveis, já que eles fazem um trabalho imenso, que às vezes sorteiam aqui a urna, que está lá no extremo sul do estado, tem que pegar um avião tal, tal, para fazer todo aquele processo, fazendo toda a auditoria das urnas, para mostrar como o trabalho é sério aqui no Piauí e em todo o Brasil. O que eu acho engraçado é o seguinte, que os caras que começaram com essa palhaçada, desculpa eu falar a expressão, mas não tem outro nome, os caras que começaram com essa palhaçada de falar em urna, foram todos eleitos por essa mesma urna. Não é? Todos foram eleitos por ela, por o povo que votou por meio dela. E aí depois eu acho que o direito está falando mal. É falta do que fazer. E o pior, ele leva esse pensamento torto para uma parcela da população que não vê o seu, digamos assim, o seu emocional sendo devidamente contemplado com o resultado de uma eleição, e aí embarca nas loucuras desse povo, o que é lamentável. As urnas, pessoal, são auditáveis, são corretas, é uma das eleições mais seguras do mundo, é a brasileira. Portanto, vamos parar de loucura. E só querem ver quem é que vai esse ano, depois do resultado das eleições, vai dizer, chorar, ou tentar justificar que perdeu, dizendo que as urnas foram fraudadas. A gente não está dizendo que é tudo perfeito. Claro, o sistema precisa e deve ser aprimorado diariamente, e para isso tem aí uma série de servidores. Por isso é tão importante o papel dos servidores, ser concursados, gente de carreira dentro de órgãos, instituições, como a justiça eleitoral está sempre trabalhando de forma muito intensa para aprimorar tudo isso. Você quer ver uma coisa? Eu, particularmente, sou a favor de que realmente você tenha o voto impresso. Impresso como? Não é voltar ao voto impresso. Mas é que você votou, caiu na urna por lá, como pessoal... Eu não tenho nada contra ele, não. Mas você já não é impresso o boletim da urna? O boletim da urna já não é impresso, colocado sempre na tela? Está lá, o boletim está lá. Se você diz assim, ah, não, mas o meu voto... Confere o boletim da urna. Quantas vezes nós participamos de apuração de eleição, checando o boletim da urna? Quantas vezes? Muitas vezes sai primeiro, em muitas cidades, o resultado é divulgado primeiramente pelos boletim da urna. E é certo, você vai ali de colégio em colégio, colocando lendo de porta em porta, e você vê, sai ali, bate direitinho com o da justiça. Quem já fez esse tipo de apuração de boletim da urna, sabe muito bem que aquilo tudo é muito correto. Tanto é que nunca deu um erro ali, rapaz. Os pessoal é porque inventam mesmo, procuram chip em cabeça de cavalo. E aí, Eliezer? Então, assim, antes de se levantar a qualquer conspiração, é preciso ter segurança no que se fala, baseado em que as autoridades estão atentas. Inclusive, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma justiça especializada só para cuidar de processo eleitoral. Nos anos pares em que tem eleição, a corte cuida das eleições. Nos anos ímpares, cuidam dos julgamentos. Tanto julgamentos que acontecem depois de pleitos eleitorais, processos que questionam, enfim, o que aconteceu durante o processo. E aí, a gente tem que valorizar essa justiça, respeitar realmente o trabalho que é feito. E é muito rápido que isso é resultado, é bom demais, né? Fechou ali a urna, 7 horas da noite já tem resultado, não tem não? Geralmente. 5 horas, fecho. Dependendo do município. Aqui em Teresina já temos a expectativa? 10 da noite, geralmente. Mas ali por volta de 7. Vou ver até antes, viu? 7 e meia, já está bem desenhado, se vai ter ou não o segundo urno, né? Eles fizeram só dois votos, então, para votar é mais rápido para apurar também, então. É diferente da eleição geral. É um dia, então, que a gente trabalha muito também, 6 de outubro, desde a hora que acorda até o finalzinho do dia, até sair o resultado.